Bom galera, teve um vídeo aqui no canal de como ganhar skins que a gente bateu a meta de 100 likes que eu fui pedido pra tá fazendo o sorteio de um agente do CSGO, né? E eu pedi pra galera comentar o número de 1 a 200. E a galera comentou, deixou o like tudo certinho. Se você quiser ter a chance de ganhar, deixa o likezão nesse início desse vídeo já pra tá fortalecendo. E segue os passos que eu vou tá mostrando o que que eu vou sortear no vídeo de hoje pra vocês. Tenta de novo. 47. Será que eu tenho 12, 47? 47, mano, ó. Bom, rapaziada, saiu o número 47 aqui. Basicamente o 4K Forte YouTube. Eu vou falar com ele aqui. Manda, manda sua trade link. E aí, galera, assim que ele mandar trade link, eu já vou tá mandando esse agente pra ele, beleza, rapaziada? Galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar vocês, mano. Se caso vocês querem ganhar um agente desse aqui, eu vou tá fazendo sorteio nesse vídeo aqui, mano. Como é que você faz pra participar? Deixa o likezão. Se caso esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, eu vou tá mandando pro número sorteado aqui do canal, beleza? Como que você faz, mano? Você assiste esse vídeo até o final, beleza? E depois disso, mano, você faz um comentário sobre ele. E nele, mano, você deixa o número de 1 a 150. Da sua escolha. Que se caso esse vídeo bater a meta de 100 likes em 24 horas, mano, eu vou tá mandando pra você esse agente aqui, beleza, galera? Então deixa o like aqui no canal, se inscreva, se caso você não tá inscrito, e vamos pro vídeo que tá bem top. Rapaziada, é o seguinte, mano. No vídeo de hoje, é uma coisa que vai ser diferenciada. Eu peguei a mira do Fallen, tá ligado? Dei uma editada, abaixei um pouco ela, e, mano, coloquei ela pra jogar um MM, véi. Vamos ver se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim. Tamo aqui com o Dolby, tamo aqui com o... Que isso, tem o inventário do Token, uns 3 pontos já. Tá, rafo. Ah, quanto, qual a caos aí, véi? Vamos, vamos ver, véi? Be contato? Toda vez, bora, bora. Aí depois nós estoura. Beleza, fecha na escada. Ok. Falta uma luvinha agora, né? Aham. Só pegar uma luvinha, galera. Comenta aí abaixo, mano, se vocês acham que seria... Tem L. Vamos esperar um pouquinho. Tá na van. Pulando van. L. Peguei L. Pegou L, pegou L. Peguei van. Plantando. Mais um L, mais um L. Boa. Tem mercado. Dois mercados, dois mercados. Aí, tomei, tomei. Mercado, mercado. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo, assim, por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Dois mercados, dois mercados. Tô indo pelo rato, véi. No chão. Peguei meio. Peguei meio. Liga. Tem um L, não tem? Calma, calma, chão. Janelão, janelão, janelão. Tem L ainda. Janelão, janelão. Tinha um default. Janelão. Esquerda do janelão, véi. Peguei meu L. Cravar aqui na Liga. Ele estava assando já. Dá uma recarregada. Vou tentar... Vou tentar jogando... Pior que eu estou sem, mano. Cashback. Bangou L. Ele está de alf, velho. Tomei AW, caixa-fogo, eu acho, ali, velho. Peguei... Peguei o AW. Em cima da área, não foi palácio. Você é louco, quadrinho. Forget, velho. Confio nesse encai, velho. Eles estão pistas, tá, guys? Eles são boa L Boa, time, isso é louco, velho Tem L Nossa, mano Peguei L, ah, chatei Agora chatei Nossa, mano Na real, faz aí, faz aí, faz aí que eu vou entrar Que eu vou tentar pegar um Default Peguei um mob Que smoke ruim Nada mesmo Tem nada mesmo Segura pra nós aí, Zuzão Tem meio não Tô indo aí já Segura, boa Já tô no dedo B já Fala, sabe Vixi, tô muito miado Vixi, eu tô indo na frente 10 FM4 aí Peguei 96 Tô na A, acho Ei, tá L, tá L, tá L Caga aí, perfito lá dentro Vou aqui pra lá É bem nada mesmo Tem A, tem A Tem A, tem A Tem A, tem A Tem A, tem A Que mais bom que eu tenho Quer que eu bango? Não, não, não Bangue esse mesmo Então segue lá Cheguei Ah, nunca nem vi Puta lá Nunca nem vi Olha a pose Vixi, pega o bot Pega o bot Tô pegando o sanduíche Com o bot, tá Tô pegando o sanduíche Tem CT Olha o cara aí Nossa, miei muito, velho Eita lá, cravado Cadê a W lá, ó Ai, palácio Mano do céu Boa, mais um Mais um, mais um, mais um Que isso, é forte, velho Cê é louco, velho Cê é louco, padre Cê é louco, padre Joga muito Vamos dessa posição aí É antes Pode botar aí É dois, é dois Eu também gosto de jogar nela É forte Eu quero E amanhã tem o campeonato Pra jogar, pai É cansado, né Cê é louco, forget Só quer ser daqui, pai Só vai, só vai Destruímos os caras No último campeonato, ó Três anos, né, mano Mas na face hit o campeonato? Não, aqui na cidade mesmo, ó Ó o God Poupa a cabecinha Sua cabecinha Isso aí, mano Da hora Da hora, legal Tem caverna É Ui, corri Tomeado Tem mais que a Tetris Entrou, entrou Ai, tomei de balaço Retake 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 Meu amigo do céu Jogou com a bunda totalmente Valeu, rapaziada Tamo junto, mano Valeu, valeu Galera, então, mano É isso aí, velho 27 kill aqui Com a Mirinha Mirinha Nenê, né Naquele pique Será que eu vou ganhar alguma coisa? Vou ganhar nada Aí, ó Quem teve mais estrelas de destaque Dinis Fala dele Claro que fui eu Fala dele Fala dele Não conta, não conta Se destaque seu Se destaque seu É o fracasso do fracasso Não conta Não conta Forget, forget Ai, é nosso time Tava mais fraco É É isso aí, rapaziada Mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo do vídeo de hoje Deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça de utilizar O cupom DNXCSGO Lá no CSGO Polygon Pra você ganhar skins Maravilhosas E totalmente de graça Você usando o cupom lá Você ganha mil pontos No caso É exatamente um dólar Tá ligado, galera? Confia na Cal Tenta a sorte lá Tenta o Profit E é nóis, beleza? De um inventário De 50 Para um inventário De 1.300 reais É só no CSGO Polygon Beleza, galera? Utilizando o cupom lá DNXCSGO Dentro do site Você ganha mil moedas Ou 500 Dependendo do seu level steam Pra fazer aposta E tentar retirar Itens totalmente De graça De graça mesmo Beleza, rapaziada? Você não precisa depositar nada O site é totalmente seguro Vai lá Utilize o cupom E é nóis E aí E aí E aí E aí E aí